É pra Mâmara Deitado no gelo Chorando Mamar Deitado no gelo É pra Mâmara É pra Mâmara Jurei pra mim que não tinha mais sofrido Mas contei uma Coca-Cola com seu nome lembrei de você Nós se donçons Juntos dos populares na rádio A nossa canção, a versão portuguesa Só assim eu podia entender Porque a lida palavra era apenas adeus pra você Bateu, bateu saudade, bateu tristeza Tomei a cidade, capotei na mente